É isso aí galera, estamos direto da Queda Livre, sabendo que a malucona da Solange vai se jogar do avião Vamos ver o que é essa mulher aí, e aí Solange, tudo bem? Tudo bem, Solange, vai se jogar do avião? Vou Tá vestida pra isso, não é? E quem tá com você nessa balada aí, conta pra nós aí Alex Certo, já vai também? O Rodrigo tá aqui Tá aqui, preparado Todo mundo se preparando? Tudo bom E aí? Que não vai, né? Deu medinho Mas você vai Aprendeu fazer a posição de Queda Livre? Não Aprendeu sim, vem aqui nesse carrinho aqui, sobe ali Aí eu quero que você deite nesse carrinho aqui Volta por cima E aí, mas agora vai Vai Olha o corredor bacana Aê 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 E aí Vamos lá! 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 Meu Deus! Sensacional! Vamos lá! Eu quero Divaldo! Gente! Olha que lindo! Ele já te fala já! Gente! É muito bom! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Muito bom! Fala de novo! Como? Valeu a pena! Muito, muito! Nunca imaginei que seria assim! Achei que seria uma coisa... Bem-vindo a Skydive! Bem-vindo a Queda Livre, mulher! E volto sempre! Voltarei! É isso aí! Valeu, Gi! Foi de bola! É isso aí, galera! Boa! Tchau, tchau!